Vou falar agora do filme Os Dez Mandamentos. Será exibido em 16 países, com direito a dublagem, em inglês e também em espanhol. Aqui no Brasil, a temporada está chegando ao fim. Muita gente se apressou para não perder a chance de ver a história da libertação do povo hebreu na tela do cinema. Seis semanas em cartaz e Moisés ainda tem fôlego. Por isso você sabe o que vai acontecer. Esta família transformou a saga de Moisés no programa de sábado à tarde. A história foi contada e você contar uma história é uma coisa, você vê a história é outra. Quem ainda quiser ver a libertação do povo hebreu na telona vai ter que se apressar. O filme só fica em cartaz por mais algumas semanas. Os Dez Mandamentos já atraiu quase 8 milhões e 400 mil espectadores. É o maior público nas bilheterias brasileiras, atrás apenas de Tropa de Elite 2. O filme também bateu o recorde de pré-venda e do número de lançamento em salas do cinema nacional. Os Dez Mandamentos trouxeram uma novidade para o cinema brasileiro. É um filme bíblico e um filme épico. O que é diferente da maior parte dos filmes que a gente vê no cinema. Mostra que com um investimento certo, com uma produção bem feita, com efeitos especiais, com coisas que as pessoas querem ver, é um investimento que vale a pena. Eliana trouxe a neta, Ana Clara, para assistir. Ela estava querendo ver faz tempo, me cobrando e eu não conseguia trazer. A menina saiu da sala com um objetivo, trazer a mãe para ver também. Eu quero ver de novo. A menina saiu da sala com um investimento de500.